Fábio Pochá detona GK após treta e diz O Natal dela foi estragado pelo ano horrível dela e não por mim E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E antes de irmos para essa notícia, se inscreve no canal e deixa aquele like para ajudar no engajamento Em live, Fábio se pronunciou e disse que mandou mensagem para GK, mas que não pediu desculpas a ela O humorista ironizou o fato de GK ter tweetado que seu Natal teria sido estragado com a piada de Fábio Durante os melhores do ano Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela A GK foi em uma entrevista estranhíssima na Tatar, muito ruim mesmo Que virou motivo de chacota e todo mundo caçoou dela A GK fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de cliente, que era a Netflix E não sou eu que estou dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, mas estou dizendo o que me falaram Ela foi muito criticada como atriz e isso deve ter abalado ela Veja o vídeo a seguir do Porchat detonando a GK Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada, meu Deus do céu Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela Por quê? A GK foi em uma entrevista estranhíssima na Tatar, muito ruim mesmo Que virou motivo de chacota e todo mundo caçou dela A GK fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de crítica na Netflix Eu não estou aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, mas estou dizendo o que falaram Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata pessoas, que ela trata mal funcionários Que ela trata mal produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção Relatos de colegas, de atores, de comediantes, dizendo que ela é insuportável Que não tem como trabalhar com ela Tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável A minha piada dizendo que, ai que difícil entrevistar a GK, desculpa, não tem nada de humilhante Não tem nada de agressivo, não tem nada, nada, mas absolutamente nada O que tem é um acúmulo de um monte de coisa E ninguém sabia que a GK estava nesse poço para explodir Não é que a GK falou que está deprimida e eu fiz piada Não é que a GK está no hospital e eu fiz piada Não, a GK está se vestindo de balão e indo na festa dela E essa é a pessoa, ela é uma comediante, ela brinca, ela sacaneia E assim é, a gente sacaneia os outros, a gente sacaneia as pessoas E foi esse o vídeo, me conta aqui nos comentários o que você achou E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like E ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Tchau, tchau